Olá galera, bem-vindos ao canal InfoSig Gameplay hoje, hoje no Quadro Le Play, eu trago esse jogo aqui, Streets of War. Para quem não conhece o Quadro Le Play, o Quadro Le Play é uma enquete que rola no meu canal do Discord. E eu peço toda semana para os meus inscritos votarem no jogo que eles mais curtiram, o que aconteceu durante essa semana que passou. Então o jogo dessa semana foi Streets of War. E vamos lá para uma partida. Ah, e para quem não está inscrito no canal do Discord, se inscreve, o primeiro link na descrição. Beleza? Vamos lá, partida, iniciar. Hoje eu vou jogar de zumbi, que eu desbloqueei o zumbi. Na última vez que a gente jogou, eu desbloqueei o zumbi. Vamos de zumbi. Então, como que funciona o zumbi? Zumbi é simples. É só bater nas pessoas, transformar todo mundo em zumbi e a gente ganha o jogo. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Então a gente vem nas pessoas assim, ó. Pão. 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 Cuidado. Pão. Pão. Aí tem as pessoas que são hostis, que já vem, já vem por cima de mim, passando de mim, naturalmente, né? Então, ó. 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 Naturalmente já vem por cima de mim. Não. Tem pessoas que não vem passando de mim, naturalmente. Mas... Aqui, ó. A gente cuspiu. Matamos. Isso é a parte boa do zumbi. Ele tem... Como se fosse um ataque à distância. Como se fosse um ataque à distância. Ele consegue atingir os caras de longe. Só que... Só que o problema é que... Só que o problema é que... Se... É... Se a pessoa foge, né? Se a pessoa... A pessoa... Não. Dispensar o quê? Tá louco? Usa a combinação. Pega tudo. A gente deixa um monte de zumbi pela fase, perambulando. Já transformando quatro pessoas, né? Se a gente transformou quatro pessoas, a gente poderia ter transformado bem mais. Mas... A gente transformou quatro pessoas. O problema da cruz parada... Ela tem um problema. Ela consome vida. Eu acho que consome vinte de vida, se não me engano. Algo assim. Algo assim. Então... Pra gente poder... Pra gente poder jogar aqui... Pão! O rapaz... Aê! Opera aqui. Abre a porta desbloqueada. Ali tinha uma bomba naquela porta. A gente agora consegue pegar essa porta. Né? Vamos pra cá? Ô filha da mãe! Filha da... Filha da mãe! Aê! Conseguimos! Conseguimos! Vem pra cá! Pão! Piu! Ali eu não consigo... Ah! Consigo passar sim! Consigo passar sim! Não tem problema! Porque... Esse amarelo... Ah! Esse laser amarelo não é de explodir. O vermelho é de explodir. O vermelho é complicadinho. Mas esse amarelo não tem problema. Aqui não é o... O robô vendedor. O robô vendedor... Eu não sei onde tá. Tá aqui. O robô vendedor. Vamos ali vender as coisas. Ô filho da mãe! Nossa! Veio por trás! Veio por trás! Filho da mãe! Filho da mãe! Chega aqui! Quebrou meu robô vendedor! Quebrou o robô vendedor! Que sacanagem! Nossa! É zoado! Pelo amor de Deus! Tá, a gente já transformou as nove pessoas. As nove pessoas que a gente precisava transformar. Dá pra... Dá pra vazar. Quebrou meu robô vendedor. Então dá pra vazar. Aí pro segundo mapa. O zumbi eu acho difícil de jogar. Eu achei bem difícil de jogar. Eu achei bem difícil de jogar. Porque ele é lento. Se eu tivesse velocidade nas pernas. Seria uma coisa. Mas... Matando esse lugar. Os seguidores sempre seguirão você. Até o próximo andar. Como um tech. Eu recuo causado. Eu não tenho. Eu vou muito difícil. Cheio em fogo amigo. Porque aí... Eu não bato nos meus amigos zumbis. Os zumbis não me batem. Fica mais fácil. No meio do caos. Fica mais fácil. De lidar. Aqui a gente precisa pegar aqui. Gunster. Crepe. Não descoberto. Ô rapaz. Ô rapaz. Ô rapaz. Cá. Toma aqui. Ô. Ô rapaz. Isso. Zumbifiquei. Zumbificou. Zumbifiquei. Deixa eu ver. Esse aqui é o de vender? É o de vender. Vamos vender isso. Vende isso. Vende a faca. Vende esses dois. E tá. Ótimo. Ó a frente. Beleza. Beleza. Pegamos. Pegamos o policial. Policial zumbi agora. Policial zumbi. Eita. Não, não. Não, não. Aí. Completamos a missão. Neutralizar. Vamos neutralizar esse carro. Vamos neutralizar esse carro. Nossa. Tá uma zona ali. Tá uma zona aqui. Tá uma zona. Todo mundo matando todo mundo. Vamos pra cá. Onde que é isso? O que é que tem aqui? Neutralizar. Ótimo. É fácil, Põe André. Gente, de neutralizar assim é fácil. Filho da mãe. Pau. Tá uma zona de missão. Neutralizar. Completei. É. Ali a gente tem que pegar. Ai, ai, ai. Não. Aí. Vem cá, maldito. Aí. Completamos. Completamos. Zumbi fiquei. Pega aqui. Homem. Homem. Que morreu. Morreu. Eu vou pegar o dinheiro do morto. E a gangue de zumbi aqui. A gangue dos zumbis. Aqui tem uma missão. Vamos pegar a missão? Vamos pegar a missão. Que aí com a missão a gente pega mais nuggets. Opa. Pega tudo aqui. Pera aí. Pega tudo. Pega os dinheiros tudo. Vamos pra cá. Aí a gente entra aqui. Us. Us. Vamos pra cá. Vem aqui. Conversa com ele. Missão. Aceitar. Posso ajudá-lo? Onde que tá? A gente precisa vir pra cá. A gente precisa vir pra cá. Putz. Nossa. Mataram tudo. Mataram os amigos tudo. Mataram os amigos tudo ali. Pão. Feu. Ae. Subi de nível. Subi de nível. Robo vendedor. Vamos vender a arma que a gente não usa. Vamos ver o deu cacetete. Encolhido. Tint colhe até aproximadamente o tamanho de Mickey Rooney. Nossa. Vamos vender. A cerveja a gente mantém. O uísque a gente mantém. Isso aqui. Diz que a sorte é como um raio. Nunca se sabe onde vai cair. Com esse item. Você sempre saberá. Pois ele sempre custará com você. Prende as cascas de banana tudo. Pra frente. Na verdade vamos pra cá. Resgatar. Resgatar esse bicho. Ah, vou. Aqui, ó. Conexão. 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 Zumbifiquei. Zumbificou. Zumbifiquei. Tá feito. Ai, caramba. Maledito. Pronto. Quebramos tudo aqui. Pega dinheiro. E... Abrir portas bloqueadas. Vem pra cá. Me leve até o cara que te deu a missão. Basicamente é isso. Então a gente volta lá pro canto. Eu e minha gangue de zumbi. Pega aqui. Pega aqui tudo. Dá pra vender mais alguma coisa? Não. Né, 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 né. Aqui. É o cacetete. Aqui eu vou vender o cacetete. Volta aqui e já vende o cacetete. Ótimo. Até o criador da missão aprimorar característica. Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma que a gente consegue aprimorar. Muito carro. Tudo muito carro. A gente pode tá aqui pra cima. Aqui pra cima. Seria bom se eu tivesse mais velocidade, hein. Missão. Concluir. Ótimo. Pegamos cinco nögros. Ótimo. E aí a gente pode vazar do andar. Podemos vazar do andar. Rapaz, tá lá a zona aqui. Tá lá a zona. Mas vamos embora. Sair do nível. Grande missão. Resistência. Aumentar esse atributo. Batedor. Mestre das explosões. Explosões destrói qualquer parede ou objeto. Entendi. Não, vamos de resistência que aí a gente fica mais forte. Mais monstro. Né. Grande missão. Já completei. Os mortos estão atingidos. É a hora do zumbi. Mas é perfeito pra mim. É perfeito pra mim. Pega aqui. Pega aqui. Pra mim é perfeito essa missão. E já é hora dos zumbis. Já é hora dos zumbis. Cadê? Guia da mãe. Guia da mãe. Ei. 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 Opa. Filho da mãe. Ai. Ai que derramada. Ai. Ai, ai, ai. Sai, 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 sai. Sai, sai. Não, não, não. Espingarda já era. Ah. Sai, porra. Aí. Matei. Pega aqui. Vamos pegar. Baú. Pega tudo. Vem pra cá. Já pega também aqui a espingarda. Pega a chave. Pega isso. É. Vamos pegar o dinheiro aqui. Pega aqui. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer que tá foda. Pau. Ai. Ai. Abri. Vem cá. Vem cá rapidinho. Vem cá. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai. Transformamos todo mundo. Transformamos. Meu Deus. Ai, atacaram também o... Já transformei também o... Como é que chama? O borila. Tá todo mundo transformado. Isso que é bom. Isso que é bom. Assim que eu gosto. Todo mundo transformado. É a festa do zumbi. É... E aí, só falta esse aqui, né? Vem cá. Aí. Zumbi ficou. Zumbi ficou. Nossa, tá... Tá festa aqui. Pega o dinheiro. Pega aqui tudo. Abri. Abri. Ok. E aí? Nossa, tá uma zona aqui. Tipo, entraram dentro dessa sala. Vem cá. Opa. Uh, rapaz. Me ferrei aqui, hein. Ai, caramba. Aí. Pau. Zumbi fiquei. Abrei portas desbloqueadas. Vem cá, meu. Não. Não. Que burro. Que burro. Você é burro. Máquina de clonagem. Bom, completamos, né? Todo mundo zumbi ficou. Todo mundo zumbi ficou. Completamos, basicamente. Já, já, já peguei as coisas aqui. Opa. Deixa eu pegar aqui. Pega aqui também. É... Vamos pra cima. Pega dinheiro. Pega dinheiro. Nossa, olha só. Olha a zona aqui, hein. Olha a zona aqui. Toma. 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 A zona aqui. Deu certo. Vamos pegar aqui. Pega. Pega tudo. Pega tudo. Aqui, ó. Dá pra vender. Já dá pra vender aqui? Puta merda. Dá pra... Até dava pra vender. Mas o cara quebrou. Ah, não. Eu acho que é ali, ó. Roubou o vendedor ali, ó. Perfeito. Vamos vender isso aqui que não precisa. Nem isso. Nem isso. É... Vende os dois cigarros. Vende isso. Vende a espingarda. Vende isso. Vende isso. Vende isso. Ótimo. É... Bebe cerveja aqui pra não morrer. Vem aqui. Pega o cigarro. Pega o uísque. Bebe o uísque. A gente já fica... Já fica bem. É... Deixa eu ver. Vamos aqui. Deixa eu ver se dá pra aprimorar uma característica. 525. Banque de canto. Atingir oponentes não neutralizados com seus ataques físicos restaura sua energia. Pronto. Personagem desbloqueado. Rapaz. Muita coisa. Eu desbloqueei o comerciante por ter comprado ali a característica. Vem vender a seringa. Isso. E o cacetete. E pronto. E aí é isso. E tem uma chave aqui que não serve pra nada. Talvez seja pra prisão. Talvez seja pra prisão. Vamos abrir aqui, ó. Usar a chave. Estou livre. Abri a porta. Mas também o outro também já tá livre também. Vamos pra cá. Sobe aqui. Opa. Dinheiro. Cacetete. Sanduíche. Vamos pegar os dinheiros tudo. As bebidas tudo. Cerveja. Pra cima. Passamos. Passamos. Completamos o level. Vamos pro quarto level. O pior pesadelo do Super League. Guerreiro moderno. Energia é... Ah, isso é interessante, hein? Ganha. Vamos de guerreiro moderno. Que aí a energia volta se eu tiver abaixo de 20. Abaixo de 20 é energia volta. O que é bom pra mim. Porque é difícil, hein? Difícil. Oh, tá maldito. Ai. Ai, caramba. Caramba. Vai. Aê. Conseguimos, hein? Conseguimos. Aqui o robô vendedor. Robô vendedor. Pão. Robô vendedor. Vamos vender o cacetete e a arma. Eu não vou usar. E bom. Ah, você não vem? Você não vem? Tá bom. Pega aqui. Pega aqui. Pega o dinheiro. Onde que a gente tem que ir? A gente tem que ir pra cima ali. Nossa, aqui é complicado que tem esse negócio aqui. Tipo um trilho. E aí nesse trilho vem uns vagões muito rápido aqui. Que é complicado. Que é complicado. Oh. Fugiu, hein? Filho da mãe. Filho da mãe. Chave inglesa. Zubifiquei. Zubifiquei. Vem cá. Vem cá. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Porta 1. Cadê 1? Pega dinheiro. Pega aqui. Ótimo. Completamos. Abrir portas bloqueadas. Vem pra cá. Beleza. Completamos uma missão. Talvez a mais difícil. E aí a gente tem o gerador. Gerador acelerado. Pão. Não. Ah, você tá fugindo, é? Tá fugindo? Opa. 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 Tá. Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. Uh. Errou, hein? Errou. Por pouco. Por pouco ele errou. Pão. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Errou. Ah. Vamos aqui. Vamos aqui. Grande missão. Já completa. Ae, pega o cofre, não tem como, não tem como, vem, vem cá, isso, isso, abre o cofre, pega tudo. Aí que salva! Aí, aí! Maldito! Maldito! Aí vem pra cá, ó. Pão! Piu! Patufo! Sai, 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 sai! Não! Vai destruir! Aí! Capacete! Pegamos várias coisas! Eita! 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 Pega aqui, ó! Pão! Pega aqui, ó! Isso! Zumbi ficou! Vem cá! Aê! Cuspi! Pega dinheiro, bebe aí! Cadê que vende? Vende aqui! Vamos vender o capacete! Vamos vender essa arma! Vamos vender essas duas coisas! E tá certo pra mim! Completamos tudo! Então vamos... Não pode teleportar pra... Ah! Não pode! Então... Vamos pra cá! Será que dá pra aprimorar características? Não! Não dá pra aprimorar nada! Pulou! Atropelou alguém ali! Eita, caramba! Sai! Sai! Só sai! Só sai do level! Eita, caramba! Vai, hein! Dica avançada! Se você contratar um gangster, tome cuidado! Tá, ó! Tá, ó! Ai, rapaz! Ai! Ih, rapaz! Sai! Espera aí! Recupera item! Recupera item. Pão! 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 Peco! Maldito! O caramba, aí pegamos, pegamos, agora sim Como que a gente vai fazer isso, só não matamos, por que, maldito, maldito, isso, ótimo Ótimo, ótimo, pega dinheiro, aqui tem uma missão, vamos ali na missão Vamos ali na missão Tá, ó, missãozinha, aceitar, posso ajudar? É pra baixo a missão, então vamos pra baixo Bicho, hostil, hostil, vai morrer, desgraçado Vai morrer, aqui, item rabo, ui, caramba, quase morri Ah, calma, espera, ah, não, 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 toma Toma, toma Zumbi fiquei, pega tudo, vamos levar lá no nosso amigo, que deu missão Nosso amigo que deu missão A polícia tá dando trabalho, hein, a polícia Missão concluir, ótimo Aí vem pra cá, três nuggets de frango, a gente pegou E vem pra cá, vamos pro robô vendedor Vamos pro robô vendedor, e aí a gente vende isso e isso e isso também Aqui, ó, pega tudo 300, vamos abrir aqui, abro aqui, ó, eu tenho que ir Ah, ainda bem que não tem contador, porque às vezes tem contador essas bostas, e aí? Que complicadaço, tem que lidar com essas coisas, abrir portas bloqueadas, conseguir passar Nossa, onde que acessa aqui, hein? Será que tem outra entrada? Deve ter outra entrada Aqui, aí Abri, abri Opa, 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 opa Ai, filho da mãe Ai, filho da mãe Isso, não, isso, isso Ai, caramba Um, já foi Eita Dois, já foi Maldito Aí Nossa Nossa, nossa, nossa O zumbi ali, talvez, talvez fosse nascer um zumbi de lá, mas o zumbi já erra Pão 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 Zumbi ficou Pão Pão Ótimo Ótimo Completar uma missão Completar uma missão Completar uma missão Põe Pelo Põe anltimo Põe anltimo Põe anltimo O vogue Põe anltimo Põe anltimo Põe anl Põe anltimo P Pour Em Vogue a gente precisa entrar e ativar o negócio, beleza, nossa, passou por mim, é isso, pão, pio, opa, 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 não vai dar, não vai dar para você não, filha da mãe, filha da mãe, aí, grande missão já foi, quebra essa bosta aqui, abrir porta desbloqueada, desbloquear cofre e vamos lá, pega tudo, exportar até a entrada do nível, até a entrada, o rapaz, muito bom, simplificou, entrada do nível lá no começo, vamos lá, missão, pega pedra, pedra é importante, pedra é muito importante no jogo, é uma das armas mais importantes, mas a arma mais importante que tem nesse jogo, aí, aí, aqui tudo, zumbi ficando tudo, escutar até a entrada, vamos ver, cadê a entrada, vai lá, seja feliz, missão, missão andar concluído, vamos aqui na máquina de venda, aí já vende isso, vende isso, vende isso, vende uma pedra, a gente não precisa de tanto, vende isso, ótimo, e aí, vamos para cima, né, vamos para cima, já tomou, leva o quê, leva os, o filho da mãe, vamos embora, vamos embora, não precisa ficar aqui, pronto, completamos o andar, expressões faciais perturbadoras, aumenta a probabilidade dos inimigos fugirem durante a batalha, contato da pessoa custa menos, sobrevive as explosões causadas pelo jogador, não canso dano a ele, isso aqui é muito bom, isso aqui para mim é muito bom, porque eu sou lento, sou lento, então toda vez que rolar uma explosão perto de mim, ele está se espalhando, muita gente, muita gente está se espalhando, o nome de tu, caramba, morri, mas é isso galera, obrigado por ter acompanhado a Gameplay, se curtir o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON